Música No Bitson, entendeu ou não entendeu? É um bye bye, tchau tchau, falou, tô normal Fez as malas pra ir embora, vai lá que eu vou ficar legal Moleque, acelera a tenera, partiu Vamos pra Ilha Bela, curtir o litoral Mas tinha o que chama no grau Tamei umas quatro meninas pra ir Na casa com piscina, foi tão radical Que as dez que seguiam dava mal Que as dez que seguiam dava mal Que as dez que seguiam dava mal É um bye bye, tchau tchau, falou, tô normal Fez as malas pra ir embora, vai lá que eu vou ficar legal Moleque, acelera a tenera, partiu Vamos pra Ilha Bela, curtir o litoral Mas tinha o que chama no grau É um bye bye, tchau tchau, falou, tô normal Fez as malas pra ir embora, vai lá que eu vou ficar legal Moleque, acelera a tenera, partiu Vamos pra Ilha Bela, curtir o litoral Que as dez que seguiam dava mal Tamei umas quatro meninas pra ir Na casa com piscina, foi tão radical Que as dez que seguiam dava mal Que as dez que seguiam dava mal É um bye bye, tchau tchau, falou, tô normal Fez as malas pra ir embora, vai lá que eu vou ficar legal Moleque, acelera a tenera, partiu Vamos pra Ilha Bela, curtir o litoral Fiz as dez que seguiam dava mal É um bye bye, tchau, falou, tô normal Fez as malas pra ir embora, vai lá que eu vou ficar legal Fez as malas pra ir embora, vai lá que eu vou ficar legal Moleque, acelera a tenera, partiu Vamos pra Ilha Bela, curtir o litoral Excelência é pra Fargo, tchau, falou, tô normal Tchau, tchau. Tchau, tchau.